Gustavo Santana, deputado Oswaldo Lopes e também deputada Andréia, antes que ela faça a leitura, nós estamos fazendo audiência de convidados para discutir a presença das mulheres no hip-hop, que tem sido um espaço de ocupação no ambiente que é predominantemente masculino, mas as mulheres estão enfrentando todas as barreiras e esse espaço também tem sido um espaço de resistência na luta pela igualdade entre homens e mulheres, igualdade de gênero e também na luta contra as violências. Então, esse era o debate, nós estamos aqui com a presença de várias, mas em especial da Ildis Lane, que é a Sherry Lane, que é uma produtora cultural do hip-hop no Brasil, uma importante liderança feminista do hip-hop e as outras que estão aqui. Então, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, que podem, se quiserem, se puderem participar do debate, mas agradecer antecipadamente, porque vocês estão ajudando a viabilizar o quórum para que a gente possa aprovar um projeto de minha autoria, que é um projeto importante, que já foi aprovado em primeiro turno, vai para segundo turno, que garante publicização do Estado sobre a situação da mulher do nosso Estado. O senhor quer fazer uso da palavra? Eu gostaria, na questão de ordem, presidente. Pois não, deputado. É só aproveitar a oportunidade, que o momento, ele foi importante até, eu acho que essa minha presença aqui, poucos aqui, eu acho que devem me conhecer, a minha bandeira principal é a causa animal, a causa na qual eu defendo. Estive vereador em Belo Horizonte por dois anos, 2017 a 2018, agora estou como deputado estadual, e a nossa defesa é a causa animal e meio ambiente. Mas, houve aquele fato muito desagradável, ocorrido há duas semanas atrás, no estádio, no jogo Atlético e Cruzeiro, foi Atlético e Cruzeiro? Isso, Atlético e Cruzeiro, onde houve aquele ato de injúria, de racismo daquele torcedor, e, coincidentemente, houve outros atos também isolados, no caso daquele restaurante, onde um rapaz aí do movimento do MBL também agrediu de forma difamatória e com injúria também a cozinheira do restaurante. E nós temos um carinho muito grande hoje no meu gabinete, nós temos hoje dois assessores, também negros, um deles está aqui, o Paulão, uma pessoa que a gente tem o maior carinho, trata ele, sim, como fosse o irmão nosso, tem o Wendel, e nós temos muito carinho e cuidado com esse assunto. E, mediante o ocorrido, nessa situação do caso lá do Mineirão, eu me vi na qualidade de criar um projeto de lei, no que eu gostaria de ler, até para que todos tomem ciência, é o projeto de lei nº 1299, barra 2019, ele estabelece penalidades administrativas aos torcedores e infratores e aos clubes de futebol cuja torcida praticar em crime de racismo em estádios do Estado. Artigo 1º, aos torcedores e aos clubes de futebol cuja torcida praticar atos de racismo nos estádios ou localidades relacionadas à torcida, será aplicada sanção administrativa nos termos desta lei, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei. Parágrafo único, considera-se racismo o ato resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, conforme a Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. O artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual de Combate ao Racismo, para o qual reverterão as multas arrecadadas que serão aplicadas em ações de enfrentamento do racismo e em campanhas de conscientização. O artigo 3º, a administração pública poderá aplicar aos infratores, sempre garantida a prévia ampla defesa, as seguintes sanções. Primeiro, advertência. Segunda, multa ao torcedor infrator. De 100 a 500 UFENGES. UFENGES é a unidade fiscal do Estado de Minas Gerais. E de 1.000 UFENGES em caso de reincidência, dobrando-se o valor em caso de reincidência sucessiva. E multa ao clube infrator. Então, não somente o torcedor será penalizado, o clube pelo qual ele torce também será penalizado. E a multa era um pouquinho mais alta. Chega até 3.000 UFENGES. De 6.000 UFENGES em caso de reincidência, dobrando-se o valor em caso de reincidência sucessiva. Então, aqui, o parágrafo único. As sanções previstas no inciso do artigo 3º serão aplicadas gradativamente com base na reincidência do infrator ou na gravidade do fato. Os clubes somente serão responsabilizados pelas infrações cometidas por seus torcedores, se houver comprovação de materialidade ou prova testemunhal, se o infrator não puder ser identificado, essa lei entra a partir da data da sua publicação. Essas multas, elas chegam até 20 mil reais. Eu acho que é um valor que a gente consegue estar criando um certo impacto na vida financeira da pessoa que cometeu esse ato. E, até aproveitando, talvez eu estou vendo aqui as pessoas, tem alguns que estão rindo da minha fala, por eu ser branco e estar assumindo essa posição aqui na Assembleia, mas não se enganem com a minha pessoa. Eu sou uma pessoa que tenho o maior carinho com as pessoas, entendeu? De raças diferentes, de etnias, de gênero. Hoje eu me dou muito bem com deputados aqui da esquerda, do pessoal, respeito a Andréia, respeito a Marília, todos aqui do PT, e esse assunto é um assunto muito sério. Talvez, infelizmente, partiu desse deputado aqui, que não é um partido de esquerda, mas eu sou do PSD, estou abrigado no partido, não sou partidário, a gente tem que estar afiliado a algum partido, eu tenho uma bandeira a defender, e a minha bandeira poderia estar eu no PT, no PSOL, no PCdoB, poderia estar no qualquer partido. independente da minha postura dentro da Assembleia partidária, a gente tem o respeito, nós temos um carinho e nós temos o dever de fazer algo mais concreto e efetivo para que esses absurdos deixem de acontecer e que as pessoas consigam ver que não existe diferença entre nós. não é a cor da pele que vai diferenciar. E eu acho que o propósito nosso, ele, a Marília, ele é bem interessante porque a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta, vai vir um próximo jogo, vai acontecer novamente, igual acontece nos estádios europeus, onde os nossos jogadores negros vão para lá e são realmente achincalhados, humilhados. Aconteceu há pouco tempo agora com o jogador, esqueci o nome dele agora, gente. Você lembra, Paulão? O Tyson, aconteceu com o Tyson, recentemente, na Grécia, e isso tem que terminar. Então, com todo o carinho e respeito a vocês, esse deputado que está aqui, não é demagogo, nem um pouco, não preciso, eu já tenho a minha bandeira, não estou querendo pegar a bandeira da Marília, da deputada Andréia e das demais que lutam por vocês, mas a ideia surgiu e eu acho que o projeto de lei, se Deus quiser, ele será aprovado no primeiro e segundo turno e a gente espera que o nosso governador sancione e esse tipo de crime seja punido. Obrigado pelo carinho de todos por ter me ouvido. Deputado, muito obrigada e parabenizá-lo pelo projeto, que eu acredito ser muito importante, uma vez que ele procura responsabilizar as expressões que nos ofendem, não apenas àquele que é ofendido, mas que nos ofendem a todo. Então, não basta a gente criticar o racismo, a gente tem que ser antirracista. Se fazer um projeto desse, eu acredito que é ter uma postura propositiva, de resistência e de luta. Parabéns. Eu passo, eu peço ao deputado Gustavo Santana, que assuma a presidência na condição dos trabalhos, para que seja encaminhada a votação e se o deputado quiser também se posicionar, fique à vontade para expressar a sua opinião. Primeiramente, só cumprimentar aqui a deputada Marília, grande companheira nossa, Andréia, deputado Oswaldo Marília. Toda vez que você precisar desse parlamentar, não só para coro de votação, para levantar a bandeira junto com a V. Exª, é trabalho que você preside muito bem essa comissão, essa comissão tão importante da defesa do direito das mulheres. Você pode contar com esse deputado, pode me chamar que estarei junto com a V. Exª. Obrigada, deputado. Indago ao deputado Andréia se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, estou em condições. Com a palavra, deputado Andréia. Parecer para o segundo turno do projeto de lei de número 689, de 2015, de autoria da deputada Marília Campos, que visa assegurar a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no Estado e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e defesa dos direitos da mulher. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso 22, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. A redação do vencido segue anexo a esse parecer conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do Instrumento Regimental. O projeto de lei vem com o momento objetivo a assegurar a publicização de acessos relativo às condições da mulher no Estado. Posto isso, cumpre-nos registrar que, especificamente, quanto ao mérito, não existem outras ou novas questões a serem salientadas nesse turno de tramitação do projeto. Resta-nos, outro sim, ratificar as considerações trazidas na primeira fase da tramitação e reinterar, nesse sentido, a relevância da futura norma nos termos pretendidos na proposição sobre análise. Conclusão em face desse exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei de número 689, de 2015, na forma do vencido no primeiro turno. Para discutir, presidente. Em discussão, o parecer. Queria parabenizar a deputada Andréia pelo parecer e reforçar a importância desse projeto, deputado. É muito importante que a gente dê visibilidade à condição da mulher, não só no Brasil, mas no nosso Estado. Nós precisamos saber como é que está a empregabilidade da mulher. Nós precisamos saber como é que está a escolaridade das mulheres. Nós precisamos saber como é que está a violência que atinge as mulheres, as violências, o feminicídio. Por que é importante isso? Nós somos a maioria da população, somos discriminadas, sofremos de violência, somos as primeiras a ocuparem a fila do desemprego, temos menos oportunidades, no ponto de vista de formação, para nos preparar para o mercado de trabalho e, para que a gente implemente políticas públicas, nós precisamos de banco de dados. Então, esse projeto, ele visa isso, a gente estabelecer qual é a condição da mulher para que a gente dê um enfrentamento no nosso Estado com políticas públicas para que a gente atinja a nossa meta, que é a promoção da igualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, essa é a minha defesa, reforçando o seu parecer, deputada, e aproveitando para pedir o voto dos deputados e da deputada nesse parecer. Obrigada. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 3.743, barra 2019. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Alexandre Calil, prefeito municipal de Belo Horizonte, projeto programando os sonhos delas, que oferece formação em programação de informática a mulheres em situação de vulnerabilidade social, finalistas a um prêmio internacional na categoria Cidades Inclusivas e Compartilhadoras. Autora, deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento número 5544, barra 2019. Esse é da autora Marília Campos e da deputada Celise Laviola. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater projetos de capacitação das mulheres para o mercado do trabalho no Estado, especialmente das mulheres em situação de vulnerabilidade social. A exemplo do projeto Programando o Sonho Delas, desenvolvido em Belo Horizonte, que trabalha na capacitação, programação de informática, tendo sido finalista de um prêmio internacional na categoria Cidades Inclusivas e Compartilhadoras. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Indiga aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra-os o trabalho. De volta a palavra, a nossa presidente e deputada Marília Campos. Agradecer ao deputado que participou dessa audiência, tanto do deputado Gustavo Santana, que presidiu, como também do deputado Oswaldo Lopes. E a gente retoma a nossa audiência pública, mas antes eu quero informar que essa audiência de convidados que nós aprovamos para discutir esse programa... e a gente retoma a nossa audiência pública, E aí